Música Salve galera, Lucas Bike na área Hoje tem um pedalzinho para a cidade de São Miguel do Aleixo Tamo junto, vamos lá hein Valeu Ô Totózão Não vai mais não Já me destreou Aí o Wagner Getran Tamo por cá, viu Ó o India apaixonado ali, ó Faz medo, faz medo nas banquelas O medo faz um cavalo daquilo ali, atravessar na frente Que o cara não tem como tirar Olha o Roberto ali, ó Roberto Pereira tá ali, ó Você passou lá no Geraldo Mas o Macan tá lá, né Mas o Macan Liga pros caras minhas pra adiantar Agora é Getran, velho Tô por cá, botar nessa cocô É Ness no vai não, é É Ness, na hora dessa você tá fazendo menino É Ness Marcos Mecânico Ivo Almeida Vamos embora Vamos embora A desculpa aqui foi a derrota do Flamengo Eu mostrei a louca da Liga pro arrolamento O que vai dar mais? Não vou lá dormir, ó Esse cara tem esse arrolamento que tá aí Rapaz, eu também tô... E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para o Aleixo agora, né? Chegamos em São Miguel do Aleixo, hein? Ivan Almeida. Tirar um retratinho aqui. Tirar um retrato, olha aí. Os homens gostam de retrato. Marcos mecânico. Aí, aí, como é que eu estou aí? Rui, ruim. Se for para vir pedalar e reclamar, não vem não. Fique mais dadinho. Ei, rapaz. Agora pronto. Aí, o pneu manhã e secou. Entrada de São Miguel do Aleixo. Irmão Almeida. É organizado, né, Ivan? É organizado, né? Tchau. 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 Manda um recado para o Mané Meu amigo Mané, rapaz Estamos aqui na cidade aguardando sua presença Estou sabendo que você está vindo mais Manguinha, Manguinha Ferraz Enéas Enéas o Mala O popular Enéas Aleixo, rapaz Quase que eu acerto Quase que eu acerto É gente novo A gente foi do nosso amigo lá Flamenguista lá Um abraço aí para os Flamenguistas Olha o caldo de cana Olha o caldo de cana Tem restaurante Olha para o filme, rapaz Tem que botar fogo lá na reunião para organizar o pedal lá do Capela Caldo de cana Caldo de cana Caldo de cana Estou por aqui, viu Pastelzinho É bom o pedal Sossegado Ritmo de passeio Caldo de cana E aí O Getran já está de boca cheia O número está falando aqui Quem quiser vir Tem ritmo de passeio É E aí E aí E esse vaquinho aí Do amigo Getran Dá uma puxadinha aí Dá uma puxadinha aí Vai para frente Vai E aí E aí galera Estamos chegando em Muita Lega O clima agora mudou para chuva Marcos Mecânico Estamos frescos agora Agora o clima está fresco O Getran Hoje o clima está ajudando no pedal, viu Aí, já chegamos Muita Lega do Sergipe Agora vamos para casa Agora uma coisa para estar fazendo defeito É essa área lá Carpecha Carpecha